Fala Avengers! Hoje, como descrito no título do vídeo, né? Vamos tá comprando aí o Xbox Game Pass a preço mais acessível, de forma legal. Pra galera que tá por fora, ou o pessoal também que já percebeu, né? Que ensina todo mês, sabe que passou a custar 49, 50 reais, né? Enfim, vamos arredondar aí. E nem todo mundo, né galera, tem condição de tá pagando esse valor por mês. Ah, mas é só 50 reais, cara. Às vezes pra você tá de boa, mas tem gente que não consegue realmente. Então o intuito desse vídeo é ensinar você a comprar num preço mais em conta, de forma legal. Agora, pra isso você vai precisar, né? É... acessar o Ineba, que é o que eu já ensinei a comprar jogos. Tem lá nos meus outros vídeos, depois você dá uma pesquisada aí também, ensina a comprar jogos. É praticamente a mesma coisa, galera. Tá bom? Só ficar atento aí, porque muita gente não tava conseguindo comprar pelo celular. E... hoje eu vou ensinar pelo computador, porque basicamente todo mundo tem um, ou alguém tem próximo ali, e fica mais fácil. Usando também a VPN, galera. Tem que ficar atento sempre a VPN, tá bom? É... eu vou ensinar aqui o passo a passo, vou procurar deixar os links de tudo que você vai precisar. E... bora pro vídeo. Bom, galera. Agora, só mais uma coisa antes de começar, que eu peço pra vocês sempre se inscrevam no canal. Eu preciso atingir mil inscritos. É... e muita gente tá assistindo o vídeo e não tá se inscrevendo. Então, poxa, eu queria pedir muito a ajuda de vocês. Isso fortalece demais o canal, me ajuda bastante a produzir conteúdo. É... é chato ficar pedindo, mas tem muita gente que não se inscreve. É... é só botar o... botãozinho ali de se inscrever e tá tudo certo. É só clicar ali, pede pra papai, pra mamãe... e... bora. Então, galera, aqui, você vai digitar Xbox Game Pass Ultimate. É... pra ficar mais fácil na pesquisa, seleciona logo os Estados Unidos, que hoje é onde tá mais barato, tá, galera? Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, o valor com certeza vai estar diferente. Às vezes vai estar mais, às vezes vai estar menos. Um tempinho atrás, quando eu peguei, tava 8,79. Eu fiz o teste antes, pra poder... é... ver se realmente ia dar certo, se não ia, antes de passar pra vocês. Então, assim, hoje, no dia 15 do 12 de 23, eu consigo comprar 7,55 um mês do Xbox Game Pass nos Estados Unidos. Então, você vai, digita, clica em cima, tem que estar logado aqui na sua conta, tá bom? Tá no meu perfil, tem que estar logado na sua conta. É... Às vezes pode acontecer, daqui o valor tá diferente, mas você vem aqui, ó, mesmo esquema dos jogos. Fica atento aqui, ó, em mais ofertas. Às vezes vai ter... você vai estar comprando aqui a 7 e pouco, mas aqui embaixo vai aparecer um de 6 e pouco. Só vim aqui, ó, tá vendo? Lá tá dando 22. Eu cliquei no de 7 e pouco, ó. Caiu pro de 22. Aí você vem aqui e clica. Se você clicar aqui, você vai pagar mais caro. Então, você clica sempre no mais barato aqui, ó. Compre agora. Comprar agora, né? Desculpa. Bom. Comprou, ele vai pra essa página. Aqui, nós vamos confirmar o pagamento. Se você quiser comprar 3, 4, aí já é com você. Entendeu? Eu vou ensinar a galera a comprar 1. Eu compro, costumo comprar 5, 6. Porque, às vezes, é o que dá aproximadamente o valor. Às vezes passa um pouquinho de 1 mês. Então, você pode selecionar aqui, ó. Vai subindo o valor ali, ó. Vamos ver aqui. Se eu fosse comprar o valor de hoje. Que... aí, ó. Daria pra comprar 5 meses pagando 50 e poucos reais. Aí tem um pouquinho aqui, deve ser por 55. Mas, vamos comprar 1 mês. Que é o que a gente... O intuito do vídeo. Vamos lá. Aí, continuar pagamento. Clicou em continuar pagamento. Aqui, você tem diversas formas. Pix, todas essas aqui. Cartão de crédito, tem um macetinho depois. Você tem que... Depois que você fizer a compra, você... Comprou o mês. Beleza. Vem aqui, compra no cartão de crédito. Depois, você tira o pagamento recorrente. Tá? Lá pelo Xbox. Ou aqui, mesmo pelo próprio site da Microsoft. Você consegue estar tirando isso daí. É... Porque senão, mês que vem. O próximo mês. Ele vai vir cobrando valor cheio de 40 e poucos reais. E para a galera que quer comprar 5 ou 6, compra. E todo mês vai ter que ativar a chave. Tá bom? Então, aqui eu estou ensinando a comprar mês a mês. Vamos lá. Cartão de crédito. É... Galera, eu não vou pagar pelo cartão de crédito. Tá? Eu vou pagar pelo Pix. Que acredito ser mais rápido. E enfim. Vou pagar no Pix aqui. É... Vou colocar o meu nome, meus dados. Depois eu vou tampar isso aí, tá galera? Fazer aqui com vocês. Sem pular a etapa. Só preencher meus dados. Sem pular a etapa. Justamente para... Ó... O valor era 10 e... E pouquinho. Total, né? 13. Dando 13 reais. Então, o que é 13 reais para quem ia pagar 49? Vamos lá. Vamos esperar ele... Fazer todos os trâmites. E galera, por favor, se inscreva no canal. Me ajuda bastante. Eu não recebo nada do YouTube ainda. Porque eu não consegui atingir a meta de mil inscritos. E parar para fazer todo esse trampo. Ficar olhando as coisas. E vocês não estão se inscrevendo. Aí eu ajudo. E a galera não me ajuda. Então, por favor. Aí aqui você, ó. Já chegou a parte de pagamento, né? Você pode pedir para o papai, para a mamãe ou você mesmo aí. É... Está pagando... Na minha forma aqui é Pix. Aí eu vou usar o QR Code. Ou tem a opção ali, copia e cola. No cartão de crédito ele já vai fazer direto lá. E já vai... Te dar o ok ali em outra tela. Mas deixa eu abrir o aplicativo do meu banco. Vou fazer o pagamento aqui. Não vou cortar justamente para não dar... Não dar ruim, não dar erro. Se tiver alguma dúvida, galera, comenta aí. Deixa nos comentários. Vamos lá. Área Pix. QR Code. Ler QR Code. Vou ler aqui. Escolhi a forma de pagamento. Vou pagar. Isso tudo eu estou fazendo pelo aplicativo do meu banco, tá, galera? Esse passo a passo aqui eu não vou mostrar. Vou deixar... Você fazer aí da sua forma... Você paga qualquer conta via Pix. O pagamento foi realizado com sucesso. Beleza. Agora vamos voltar aqui para o... Para o site do Eniba. Clica em voltar. Vamos aguardar um pouquinho que ele vai processar tudo. Transferência foi realizada com sucesso aqui. Agora vamos aguardar o... Enquanto ele carrega aqui... Vamos ver se vai dar esse meio... Esse meio tempo. Vocês já podem ir baixando o VPN. Eu recomendo digita no Google. Urban VPN Prox. Vai abrir essa página. Você vai clicar no... Aqui no link de pesquisa, né? Vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Você digitar lá... Urban, né? VPN Prox. Vem melhor extensão, blá, 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 blá. Aí você tem a opção de instalar. Se você usa o Firefox, o Edge, o Chrome. No meu caso é o Chrome. A gente vem no Chrome. Ele vai abrir aquela tela em que eu estava. Pronto. Ele vai abrir dessa forma. Aqui vai estar para você instalar. É só você clicar em instalar. Aguardar a instalação. A instalação é rápida. Terminou de instalar. Você já vai perceber que vai criar esse... Esse meio que um quebra-cabeça aqui no cantinho. Não sei o que troço é isso aqui. Aí, enfim. Já vai aparecer aqui, ó. Urban VPN Proxy. Tá bom? Então... Galera, aqui eu vou atualizar a página. Para ver se vai dar alguma diferença, mas... Eu acredito que já tenha sido feito aqui. Vamos clicar no Eneba. E eu vou voltar. Você consegue conferir aqui em... Biblioteca de Chaves. Aqui já aparece... Não, não apareceu. Apareceu a antiga. Aí você... Não, é essa aqui mesmo. Então... Você vai clicar aqui em ver chaves. Vai pedir para você fazer esse... Pousal ali para você poder... Provar que você não é robô. Enfim. Pronto, galera. Aqui já mandou a chave para mim. Já mandou tudo certinho. É... Eu vou tampar a chave. Não, na verdade não precisa porque eu já vou ter usado. Então não vai ter como ninguém tentar fazer nada. Mas está vendo que aparece Estados Unidos... Estados Unidos, Xbox Live, papapá... Beleza. Você simplesmente vem aqui, ó. Clica aqui para copiar. Tá bom? Agora que é o importante. Antes do próximo passo. Você vem aqui, né? Já que você já baixou, tem tudo certinho. Você já vai clicar. Isso pode ser nessa tela aqui mesmo. É... Você já vai vir aqui e já vai clicar em cima. Ele vai abrir essa janelinha. Você seleciona os Estados Unidos se não tiver. Ah, mas eu comprei na Turquia. Então você vem aqui e vai colocar... Vai colocar a Turquia, a Bélgica, a Australia... Onde você comprar que estiver mais barato, depois você vai colocar aqui. Tá bom? Opa, deixa eu voltar aqui novamente. Estados Unidos... Aí você dá o Play. Você vai reparar que vai começar a contar o reloginho aqui, ó. Pronto. Seu VPN já está ativo. Tudo certo. Tá bom? Então agora... Você clica novamente aqui, só para ter certeza. Copiou. Você vai entrar nesse... Nesse site aqui que a gente sempre... Coloca lá quem usa... O... O esqueminha dos jogos do Eneba. Já sabe. Tá bom? É... Só digita este endereço do seu navegador. Não sei por que não entrou. Vamos ver aqui. Ele já vai direto da Microsoft. Aqui você vai logar com a sua conta. A conta que você quer... É... Ativar o Game Pass. Tá bom? Então aqui no caso... É a minha principal. É a minha principal. Tá bom? Eu vou colocar ela aqui. As outras contas ali são contas de clientes. Minha senha já está aqui. Aí... Aqui... Agora... Vai abrir a parte onde você coloca os 25 dígitos. Não. Não é Vini Play Hard. Vini Play Hard... É outra pessoa. Mas se for também não tem importância que aí a gente... Vai mostrar lá. Aí... Pronto. Vamos aqui no Vini Play Hard mesmo. Pronto. Vamos conectar aqui. Como o intuito é só ensinar. Não vai ter problema. Pronto. Ele vai abrir para vocês aí... Essa... Desta forma. Aqui você vai... Só vou botar o Ctrl V, né? Para poder... Ah não. Já foi mal galera. Eu copiei lá. Vamos lá de novo no site do Eneba aqui. Ó. Vamos copiar o... O código. Aí agora sim a gente coloca ele aqui. E pronto. Né? É... Aqui... Ele já foi resgatado. Porque eu já fiz. Né? Então... Vai dizer que você vai ganhar... Tal... Tal coisa que seria no caso o Game Pass. Né? Ah... Você vai estar resgatando o Game Pass. Aí você clica em avançar. E pronto. Ele já vai te dar um ok dizendo que você já resgatou. E que tá tudo certo. Agora é só você entrar... Você pode desativar já o... O VPN. Você vem aqui e desliga ele. Pronto. E você já pode... Acessar a sua conta. Porém... Antes de qualquer coisa... Eu recomendo você vir aqui em serviços e assinaturas. Né? E... Assim que você vier em serviços e assinaturas... Ó... O meu já expira em 14 de janeiro. Tá vendo? Aí vai ter aqui, ó... Ativar a cobrança recorrente. Por que o meu tá ativado? Porque eu já desativei. Então se eu... Se eu tentar... Quando você colocar... É... Desativar... Ele... Já vai pedir pra eu tirar a próxima cobrança. Que no caso a minha próxima cobrança no dia 15 de junho seria de 49,99. Tá bom? Aí você desativa... Desativa... Essa cobrança recorrente. Só clicar aqui em desativar a cobrança recorrente. Pronto. Você não vai ter problema. Aí no outro mês você vai fazer o mesmo esquema de novo. Você vai entrar nesse site aqui com a... Se você comprar mais de uma chave, né? Vai botar a chave aqui e vai ativar na sua conta novamente. Todo mês você vai fazendo isso. E pronto, galera. Peço aí pra você mais uma vez se inscrever no canal. Deixar seus comentários. Se tiver qualquer dificuldade... Assim que possível eu vou respondendo. E bora pro cá!